Eu sou o professor Oscar Paite, o filho, aqui do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Minha área de pesquisa, já desde o meu doutorado, é em biomateriais para implantes em seres humanos. Uma das mais recentes desenvolvimentos do nosso foi uma prótese ocular. Essa prótese vem suprir uma lacuna no mercado brasileiro, porque não existe nenhuma nacional. E estamos falando desse material aqui. Esse material, tanto o design quanto o material dessa prótese, ele foi totalmente concebido aqui no Lamave e foram feitos testes clínicos em humanos na Unesp de Botucatu e na Universidade de São Paulo. Foram aplicados em 41 pacientes essa prótese e até hoje os resultados são excelentes. O que ela faz? A pessoa já está com um tumor ou um trauma e já está cega. Não vai voltar à visão dela. Mas essa prótese mantém o volume do globo ocular. Porque se você não colocar, começa a atrofiar toda a parte muscular. Isso vai ficar naquele olhar profundo, afundado. Inclusive a fisionomia, porque a cavidade não é mantido o volume e você começa a deformar o rosto. Também a parte óssea se deforma. Então você vai ver com o decorrer do tempo, a pessoa ficar completamente deformada do ponto de vista estético. Então essa prótese vem para, na hora que se remove o trauma ou tumor do olho, ela preenche esse volume, mantém toda a parte muscular dele intacta do paciente e preserva essa estética. O que tem de diferente desse material é o design e ele é um material bioativo, ou seja, ele exerce uma atividade biológica, que é uma patente aqui da UFSCar também nossa. Quando esse material entra em contato com os fluidos fisiológicos, que tem no olho, na cartilagem, no joelho, em qualquer lugar do ser humano, faz com que dispare reações químicas na superfície. E essas reações químicas provocam a adesão desse material ao tecido vivo. Ou seja, você não precisa de cola, de parafuso, de absolutamente nada. Então a bioatividade faz com que esse material se ligue, se cole, ocorra uma colagem ou aderência ao tecido vivo. Então isso que é o diferencial dessa prótese, o design, que é cônico, porque o que tem no mercado internacional são só esferas e poliméricas, ou seja, plásticas, porosas. E por que as pessoas fazem esférica quando a geometria muscular é cônica? Porque o plástico gira dentro do olho e aí não tem uma preferência. Imagina um cone girando dentro do globo ocular. A gente só consegue fazer essa geometria exatamente por causa da aderência, que ele tem aos tecidos macios. Então a função dessa prótese é exatamente vir suprir essa necessidade. Hoje só o sistema particular oferece a prótese polimérica e num custo muito elevado. Pelo que estou sabendo, com a parte cirúrgica, prótese e hospitalar, beira aí a 10 mil reais por olho, mais ou menos, essa ordem de grandeza. Então hoje o paciente do SUS só coloca aquela capinha, se retira a parte traumatizada, coloca aquela capinha que é somente um desenho do olho, isso vai ao longo do tempo atrofiando, porque o olho fecha e ocorre a deformação facial, porque você não mantém o volume do globo originalmente do paciente. Então ao longo do tempo ele perde muito em termos de qualidade de vida, de se ver no espelho daquele jeito, e também em relação à sociedade, que você olha para o rosto de uma pessoa, os olhos são o cartão de visitas. Qualquer coisa estranha você já percebe. Não precisa ir muito longe, uma pessoa estrábica, visga, você olhou para ela e falou, nossa, tem alguma coisa estranha no rosto dessa pessoa. Então essa é a nossa invenção, nossa patente, estamos aguardando aí por investidores, porque toda a parte que era possível ser efetuada dentro da universidade foi realizada. Ou seja, nós até aos ensaios clínicos, que é uma etapa muito difícil, porque em humanos, nós dependemos não mais de conselho de ética da universidade, mas sim do Ministério da Saúde. é um processo de quase dois anos só para autorização em humanos. Espero que vocês aproveitem, do ponto de vista tecnológico, desenvolvimentos aqui realizados pela UFSCar. Agradeço a FAPESP pelo apoio, através do CEPID, que possibilitou várias aquisições na construção desses implantes. O ferramental todinho foi financiado pela FAPESP. Então, obrigado. E aí E aí Obrigado.